E aí galerinha, beleza? Galera, eu tô mostrando aqui um pezinho de cacau aqui pra vocês, cacau bonito, só que o pé em si, deixa eu dar uma chegada pra trás, o pé em si, ele não tá muito bem cuidado não, mas ele tá com umas frutas bem bonitas, esse aqui é o CCN51, botei aí no título aí, umas frutas grandes, esse aqui carregou até pouco, mas uma fruta grande, gente, eu tenho dois metros, minha mãe é bem grande, eu tenho dois metros de altura e minha mão é grande, olha o tamanho dessa fruta, ó, é bem maior que minha mão, olha, olha o tamanho disso, pra quem não sabe, esse aqui é o CCN51, isso aqui galera, ele é um cacau aí bem explorado aí, eu fiz umas pesquisas aí na internet, que ele é um dos melhores, pelo que o pessoal fala, ele é um dos melhores que tá tendo, por quê? Porque ele, ele é enxertado, né, ele é um café, um, perdão, tô falando em café porque tem café do lado aqui, tá galera? Isso aqui é um cacau modificado, né, é um cacau enxertado, ele produz muito e produz rápido, ele é precoce, e ele dá uns cacauzinhos até bonito, tá galera? Um cacau grande, tá vendo? Um cacauzão diferente, ele, ele é tipo meio, meio esrocheado com, tipo assim, meio russo, meio roxo com russo, ele é meio russo, ele não tem aquele brilho não, e ele novinho, a pessoa tiver alguma curiosidade aí, como eu tive, e não tinha aonde estar pesquisando, o cacau novinho, ele já é roxo galera, ó, tem esse aqui também, ó, O CCN51, ele novinho, ele já é bem roxinho, deixa eu ver se foca, essa câmera é meio ruinzinha, mas ela, dá pra ver, tá vendo aí, ó, ele novo, ele já é roxo, ele é um roxo diferente aí, beleza galera? Só pra, pra não ficar em branco aí, fazer uns vídeos aí pro canal, show? CCN51, valeu galera!